Estamos de volta aqui na L&T Turismo para trazer novidades para vocês. Esta semana em especial, a Nelsi e eu vamos falar para você a respeito da viagem para Canela, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Canela e Gramado. Você sabia que lá a 7 quilômetros do centro de Gramado existe a Snowland, que é um parque de neve indoor. Como é que é isso, Nelsi? O parque de neve, onde as pessoas podem fazer skis, snowboard. Esportes radicais? Radicais, é, criado agora tem, acho que não tem nem dois anos. É o único aqui na América Latina, né? É o único na Randa da América Latina. Veja só, em outros países já existem esse parque de neve, de gelo e tudo mais. Em outros países, no Brasil, a América Latina é o primeiro, olha só que 10. E é o ano todo, né? O ano todo, verão, inverno, qualquer data que for, tem. E dentro deste parque temático, você entra, tem hotel, tem tudo lá dentro? Tem, eles chamam de vilarejo, né? Onde tem tudo lá, né? Você aluga roupas, sapato, número correto para fazer os esportes. Tudo, o equipamento tem tudo lá, tem lanchonetes, tem restaurantes. É um vilarejo onde tem tudo, né? Você está dentro de um tipo de cidade vinho. Prontinho para você ir lá e gastar. É. Gastar e se divertir. E perto de Gramado, né? Pertinho, 7 quilômetros, ou seja, você vai para Gramado, aproveita para conhecer Canela e toda aquela região maravilhosa. Ainda mais se for naquelas épocas, né? De Páscoa, Natal. É muito bonito, né? Julho agora é, junho, julho e agosto é uma época bem boa de ir para lá, né? Porque é inverno, é bem procurado lá. Como é que são os pacotes pela RT Turismo? Como é que você faz? A gente monta o pacote até Porto Alegre, né? O aéreo, até Porto Alegre. Excursão a gente de ônibus, assim, a gente não faz. Porque tem que ter um grupo bem maior, né? Então a gente faz com o aéreo até Porto Alegre. De Porto Alegre a gente tem um transfer que leva até Gramado ou Canela, onde o cliente escolher se hospedar, né? Ou se quiser alugar um carro também, pode? Ou alugar um carro também. Algumas pessoas alugam um carro também, que vale a pena, né? Porque depois de ir nos lugares ali na Petrópolis, aquela cidadezinha onde tem a Maria Fumaça, o pessoal gosta. Tem gente que aluga justamente para poder ter mais essa flexibilidade, né? Mas a maioria já pega um pacotinho assim, prontinho. E de Porto Alegre até Gramado e Canela, porque Gramado e Canela é um do lado da outra ali pertinho. Uma hora e meia, mais ou menos, o transfer. E já vem incluso já o aéreo, o hotel, o transfer. E pode ser incluído também o inolante, né? Que é o Parque da Neve, já pode ir prontinho daqui também. E esse pacote, você agora, existe alguma promoção para o inverno ou ainda não? Os preços estão bons, não estão? Na verdade, no inverno agora, essa época de alta temporada, que nossa, né? Então, promoção difícil. Principalmente no aéreo, né? E a LT sempre consegue alguma coisa, né? E você acompanha total. Normalmente tem bloqueio, né? As operadoras bloqueiam o aéreo, daí fica com mais facilidade. Mas os bloqueios são vendidos muito rapidamente. Então, quem tiver que se programar para viajar em julho agora, aproveitar os bloqueios, que são os preços com bloqueios, os preços ficam mais acessíveis e tem que ir já comprando. Já, já. Fazer já. Já, senão você não entra mais. Então, assim, nós estamos aqui na LT Turismo. A LT Turismo, como você sabe, tem acompanhado todas as semanas. A gente fala que a LT é uma das agências de turismo onde traz tranquilidade, faz com que você tenha segurança nas suas viagens, o seguro. Se for para o exterior, você tem a facilidade do passaporte, de te acompanhar em todos os quesitos que sejam necessários para que você tenha uma viagem tranquila. Hoje, todo mundo tem muitas promoções aí meio doidas e muita gente quebra a cara porque chega lá não é nada daquilo ou é o que você não esperava. Então, para você não tomar susto na sua viagem, fazer uma viagem tranquila, ligue para a LT Turismo. A Melci e seus auxiliares estão aqui para fazer o pacote ideal para você e com a sua família. E lembrando que agora julho e agosto, o ideal é ir para a Canela, Porto Alegre, Gramado e conhecer o Snowland, que é esse parque indoor de neve, tá bom? Isso. É isso aí? É isso mesmo. Esquiar e tudo mais. E lá é muito bom, tem as casas noturnas onde tem os cafés coloniais também à tarde. São muito bons. É para as casas de fundis, chocolate, até roupa, para comprar roupa de inverno, de lã, é muito bom comprar lá, é uma época muito boa. Não perca tempo, ligue para a LT Turismo, seu fone está aqui no seu vídeo, mande seu e-mail, acesse o site, acesse a página no Facebook e programe já sua viagem para julho e agosto. Um abraço e até semana que vem. Obrigado, Melci. Obrigada a você.